O âmbito da implementação do seu plano estratégico Niasa 2018-2029, o governo da província do Niasa está a preparar a conferência de investidores agendada para os dias 5 e 6 de abril próximo. Agricultura e agronegócios, turismo e conservação e recursos minerais são as três principais prioridades que encabeçam o plano estratégico Niasa 2018-2029. A conferência vai reunir cerca de 350 participantes, entre individualidades e empresários, oriundos tanto das diferentes regiões do país como de vários quadrantes do mundo. Pretendemos apresentar as oportunidades de investimento existentes na nossa província e também divulgar os recursos naturais que existem na nossa província. Um dos objetivos fundamentais desta conferência é fazer com que não extraiamos só recursos naturais da nossa província. Nós queremos que esses recursos naturais sejam transformados na nossa província. Por isso mesmo, estamos preocupados em criar condições para a atração de investimento, que incluem incentivos fiscais e também a criação de uma zona econômica especial em um porto seco, que são condições extremamente importantes para diminuir os custos de transação. Queremos que Niasa tenha a possibilidade não só de explorar os recursos naturais de uma forma primária, mas também haja uma possibilidade da sua transformação em um produto semifinal ou final antes da sua exportação. Convidamos, por isso, a todos os investidores nacionais e internacionais que estejam interessados em investir em Niasa, uma província do futuro, uma província promissora, para que todos em conjunto, a população de Niasa e os investidores, possamos colocar a Niasa na roda de desenvolvimento.